Eita, você gosta de ficar comigo? Nossa, tá muito calor Você tá seguindo o seu tapete Nossa, tá muito calor O som é lava O som é lava O que que eu vou fazer? Eu quero socorro Olha, olha, socorro Olha, olha a minha cara Olha, 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 olha Eu tenho um pé Tá muito calor Olha Alice, tá seguindo o socorro Eu vou ver o que tá acontecendo Olha o que tá seguindo aqui Socorro O chão é lava Acredito, você pode sair Eu não é lava Alice, o chão é lava O que aconteceu? Eu tamo amo O chão é lava Calma, Alice Calma, eu vou tentar tirar você daí Vamos pensar no que a gente pode fazer Vou ain't balar ali a cara Calma, calma Mãe, a gente vai sair na quente O que eu vou fazer pra salvar a minha casa? O que eu faço, Mãe? Alice, pega a almofada, joga no chão Aí pega outra e joga no chão Aí você consegue pegar a Maria Clara Vou tentar, mas eu tô com medo Sai, sai da peste Tá quente, tá quente, tá quente Pega outra, Alice Joga lá, Alice Você vai pegar a Maria Clara Pega outra, joga lá Cuidado, Alice, cuidado Tá bom, pega outra Mais uma Aí você consegue pegar Cuidado, não se queimar, tá quente Cuidado 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 Mãe, fica aí Eu vou pegando o Overboard Ai, tá quente Tá ficando quente, Mãe Ai, socorro Eu vou pegando, Alice É o que vai acontecer A Alice ainda vem aqui A gente tem que se calmar Eu vou ter que ir aqui E agora Alice Como a gente vai sair A gente vai sair daqui Ai, tem uma estreia O que? Mas a gente joga a água É Alice A gente pode jogar a água Olha, a água não tem mais água E vai ter mais água Foi um sonho Foi um sonho Mano Deixa eu ver Mas minha cara De que está aqui Mano Olha Alice Foi um sonho Que o chão é lava É, você sonhou Que o chão é lava Uhum Ainda bem que foi um sonho Alice Tá bom Então vamos assistir O vídeo do canal Mãe e Alice? Vamos! Pessoal Se você gostaria desse vídeo Não se esquece De deixar o like E inscreve no canal Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.